No ginásio Arrudão, o Marreco recebeu o Guarapuava. E no lançamento para Otanha, desviu de cabeça para Ceará chapelar o goleiro e fazer de peito 1x0 o Marreco. Depois ataque rápido do Marreco e Otanha anotou o segundo, 2x0. No segundo tempo, João Lucas roubou a bola e Otanha mandou esse foguete, 3x0 o Marreco. Tinha mais, a Tirson para Ricardinho, que se livrou da marcação e serviu a Tirson, 4x0. Era a noite de Otanha, ele ficou com a bola, avançou e anotou o terceiro dele no jogo, 5º do Marreco. Na reta final, o Guarapuava descontou com Bolívar. Final de jogo, o Marreco 5, o Guarapuava 1. Na tabela, o Marreco está em sexto no grupo A e o Guarapuava em sétimo.